e vai com a massa e vai misturando ó isso aqui ó sejam bem-vindos ao canal rm pinturas e efeitos pessoal se você deixar sua parede desse jeito aqui ó toda vez que chover é o que vai acontecer com ela ó ó tá vendo ó o seu tijolo vai sugar toda essa água aqui ó ó e você sabia que apenas com 10 reais você consegue proteger sua parede tem que proteger o seu tijolo consegue sim olha aqui ó vem cá para mim te mostrar vou te mostrar no vídeo de hoje vendo aqui ó eu vou usar argamassa ac1 tem muitos mimimi que falar mas argamassa c1 vai resistir vai vai cair quando tiver lá no tijolo vai cair vai não vou mostrar para vocês aqui e vou provar para vocês que não vai cair então aqui ó vamos fazer aqui ó a c2 fica caro o zé também vai fazer com a c1 hoje porque eu já tenho vários vídeos que eu já fiz com a c1 no começo do canal e tal e firme até hoje aqui é o seguinte sempre as pessoas me procuram qual a quantidade de água que eu vou pôr para um saco de argamassa pessoal para cada fabricante é manda uma quantidade né é aqui a mais a quantidade mesmo que você tem que por três litros e meio aqui tem umas que você põe até três e setecento mas a quantidade para esse saco aqui que eu uso para que eu sempre uso aqui é isso três litros e meio tá bom para ficar o ponto certo e aí eu vou pôr aqui ó ó eu vou pôr aqui e vou misturando bem aqui ó vai com a massa e vai misturando ó isso aqui ó e se você derramar massa todinha para mexer dá mais trabalho para você tá bom só uma dica que eu tô passando para você olha eu vou fazendo isso aqui ó e vou misturando ó o canal aos poucos então galera eu vou fazer o seguinte vou preparar minha massa aqui e vou mostrar para vocês porque hoje a gente vai estar aqui fazendo um reboco com argamassa e pessoal esse é o outro ponto tá vendo eu já tinha até um adiantado aqui para mostrar para vocês vocês vão ter que deixar o tijolo assim tampado tá bom todo tampado aqui igual essa primeira adiantada aqui aí você vai fazer assim ó aí ó ó vai ficar um reboco barato econômico e você vai economizar com a mão de ó porque você mesmo consegue fazer vai deixando tudo tampado assim essa é a primeira etapa que a gente vai fazer eu vou fazer tudo isso aqui é a primeira de mão e já já eu vou voltar para mostrar para vocês tá bom vocês vêm aqui ó ó ó ó ó isso mesmo vamos tampar tudo aqui então vou fazer isso aqui na parede aqui ó deixar bem tampadinho eu vou esperar secar aqui é por uma hora e e meia depois que eu fazer isso aqui vai deixar tudo tampadinho que é para dar uma tampada aqui em todas essas buracos aqui dos tijolos vai deixando tudo tampadinho e aí eu vou mostrando para vocês muda de mão agora tá pessoal a primeira e já esperamos secar bem aí ó quando tiver cinzento assim já aí você já vem com a segunda a segunda de mão pessoal vai ficar o reboco bem mais bacana mesmo tá bom ó vocês já vão entender porque aqui aqui agora você vai deixando aí de três a quatro milímetros tá bom olha aí ó aí você percebe que agora ela já ele já tá ficando mais liso ou antes de carro tá bem rústico e esse agora tá ficando bem lisinho tá vendo não tá ficando mais aquele aquela muita rustosidade aquele rústico demais ó porque agora pessoal é a segunda etapa fica melhor tá bom por isso que é necessário da segunda etapa que o reboco vai ficar mais bacana vou adiantar aqui ó olha aí pessoal depois de tudo adiantado vai ficar desse jeito aqui eu esperei 30 minutos tá bom aqui eu esperei só 30 minutos porque tá no sol aí eu venho com a buchinha dessa aqui ó de lavar a louça tá tem umas espuma também se você tiver um colchão velho aí um pedaço de espuma você pode usar também de um colchão aí aí ó como fica aqui essas marquinhas da desenpenadeira tá bom então a gente já vem passando aqui a bucha úmida para vai girando ela ela em circular e agora eu tô fazendo e vai tirando aquelas aquelas imperfeições que foi ficando da desenpenadeira tá porque fica mesmo pessoal não tem como não ficar tá bom e aí você vem fazendo isso aqui ó ó e aí nesse processo que você vai fazendo isso já vai ficando bem lisinho já o reboco tá bom aí aí ela carregou de novo de muita areia você vem aí ó lava ela novamente vem fazendo em circular vou fazer isso aqui tudinho tá e aí vou esperar aqui já vou mostrando para vocês olha pessoal esperei secar hoje ele que já ficou bem top mesmo tá bom ó e aí você passa uma vassoura aí depois já sai toda aquela areia tá bom depois dele seco passa uma vassoura e aquela areia todinha já sai passei a mão aí não vai sair mais aí tá isso você tem que fazer interno reboco normal mesmo segundo reboco você usar areia e cimento você tem que passar aí uma vassoura nele todinho para não ficar saindo aquela areia olha aí ó só que aqui pessoal tá se você rebocar com areia e cimento você vai jogar água quando vem a chuva vai tá dando infiltração do mesmo jeito tá bom isso mesmo e aí com argamassa também vai dar infiltração e com a areia e cimento vai dar também mas se você usar esse produto aqui que é da dry leves é a smart resina esse produto aqui pessoal ele é um prime ele é um selador impermeabilizante um verniz uma membrana de cura esse produto ele é sim que um você vai encontrar esse produto no site www.scutoveio.com Romário eu quero pintar minha parede isso mesmo esse produto aqui ele já tem uma das funções que você já pode pintar ele já é um selador tá um selador impermeabilizante depois apliquei esse produto aqui vamos aplicar duas de mãos aí você já pode pintar que fica top olha aí vou fazer isso aqui tá bom aí já apliquei as duas de mãos pessoal apliquei a primeira depois esperei secar e vim com a segunda ela vai ficar com esse semibrilho a parede o reboco Romário já tem uma parede aqui que já tá rebocada mas eu preciso passar esse produto que ela tá dando muita infiltração então você vai tá passando esse produto vou deixar o link desse produto na descrição do vídeo que tá para você poder tá adquirindo e aí a finalização tá aí que que vocês acharam fica muito resistente não molha aquela hora a gente tava jogando tava manchando depois de apliquei esse produto não vai molhar mais não mancha aquele mofo aqueles lodo que vai criando na parede aquela água que vai bater vai escorrer tudo pessoal então argamassa aí a c1 fica muito resistente tá bom não tem como é esse por essa massa aqui soltar porque a gente usou esse produto aqui e esse produto pessoal ele não vai deixar nem a parede molhar quando a água cair já vai escorrer como que uma massa dessa que vai soltar e outra tá bom e um detalhe e aí você ainda percebe aí que quem chegar aqui na sua casa na sua parede aí deu uma olhada não vai nem perceber galera que isso aqui foi rebocado com argamassa porque ficou muito destacado mesmo bem diferente e não esquece de comentar aí que que vocês acharam deixa o like se inscreva no canal e ficam com Deus